Salve família! E aí o pagode está tão animado ou não? Começando agora, daqui a pouco eu vou mostrar a Goiânia, daquele jeito a noite de sexta-feira Luz todos acertos, claro, todos alineados Aproximar aqui umas luzes do estádio E esse é o estádio Ó, agora uma gata Luz demais, esse é só um cabo E por aí vai A gente está com uma Luz demais Já tinha um pouco de medo, mas não sei que não Escondido aqui na Está muito próximo com uma nova vista também Avenida Paranaíba A Cagodeira Também Posso já as pessoas chegarem agora Tchau, obrigado